Melhora quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro? Ele já está sem sonda e começa a se alimentar. Autorizada a permanência da Força Nacional de Segurança por mais 30 dias no estado do Ceará, o governo federal determina que relatórios sobre segurança de barragens e usinas hidrelétricas sejam assinados também pelo presidente das empresas. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão e várias outras autoridades manifestam pesar pela morte dos 10 adolescentes no incêndio no Rio de Janeiro. Comitiva de ministros acompanha atendimento às vítimas e às famílias. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. A gente começa a edição com as informações sobre o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Na noite de ontem, o presidente voltou a se alimentar com líquidos. Ricardo Ferraz tem os detalhes. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital Albert Einstein, o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou boa evolução nas últimas 24 horas. O quadro clínico continua estável e ele segue sem febre e sem dor. Os exames laboratoriais apresentaram melhores resultados. Diante desse quadro, o presidente retirou o dreno colocado no abdômen há quatro dias e a sonda anasogástrica que havia sido instalada para evitar náuseas. De acordo com o porta-voz, o presidente está feliz com a evolução. O presidente naturalmente está muito feliz, particularmente porque, além de sacar o dreno do abdômen, sacou a sonda anasogástrica que o incomodava muito. Era uma das coisas que ele mais reclamava, era da sonda, a necessidade de abrir e fechar. Então ele agora está sem sonda, está comendo naturalmente, não está havendo mais aquela ânsia de vômito que ocorria anteriormente, fruto da ingestão, às vezes, de ar e um pouco de líquido que estava no estômago. O presidente tem recebido alimentos na forma líquida. Ontem ingeriu um caldo de carne e hoje um caldo de galinha, além de gelatina. Pelas redes sociais, o presidente postou uma foto do momento em que ele come a gelatina e comemorou o fato de voltar a se alimentar. Em outra manifestação, também pelas redes sociais, o presidente postou a foto da primeira reunião com o ministro após a cirurgia. Foi com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Francisco de Oliveira. O porta-voz, Otávio Rego Barros, disse que o presidente ainda não tem previsão de alta e segue em tratamento com antibióticos. Bolsonaro continua também realizando exercícios de fisioterapia muscular e respiratória, além de caminhadas nos corredores. De São Paulo, Ricardo Ferraz. E como disse o nosso repórter Ricardo Ferraz, o presidente Jair Bolsonaro voltou a despachar do escritório montado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O porta-voz, Otávio Rego Barros, disse que o presidente assinou dois decretos. Um sobre indulto para presos que têm doenças graves. O outro sobre a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada ao BPC para moradores de Brumadinho inscritos no programa. O benefício é pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. O porta-voz disse também que o governo federal determinou a atualização dos planos de segurança de barragens de usinas hidrelétricas e o plano de emergência de todos esses empreendimentos no país. De acordo com o porta-voz, os documentos devem ser assinados também pelo presidente das empresas. Vamos ouvir. Foi solicitada a atualização dos planos de segurança de barragens e do plano de ação emergencial de todos os empreendimentos hidrelétricos, com exigência de que os documentos sejam assinados, não somente pelo responsável técnico, mas também pelo presidente da empresa. O objetivo da ação é reforçar o comprometimento com as informações apresentadas. Na noite de ontem, a pedido da Agência Nacional de Mineração, os responsáveis por duas barragens em Minas Gerais acionaram o nível 2 de emergência. A primeira, chamada Sul Superior, é de Operação da Vale e está localizada em Barão de Cocás. A segunda, da empresa ArcelorMittal Mineração, fica em Itatiaio Sul. A medida foi tomada depois que empresas terceirizadas vistoriaram as barragens e não atestaram a estabilidade dos empreendimentos. O nível 2 de emergência determina a evacuação de toda a área com possibilidade de inundação. A medida foi adotada imediatamente para preservar a população. Fiscais da Agência Nacional de Mineração já estão nos dois locais para vistorias e ações que garantam a estabilidade das barragens. E sobre a situação em Brumadinho, Minas Gerais, o porta-voz Otávio Rego Barros disse hoje que o governo está construindo um sistema eletrônico para reunir os dados da população afetada pelo rompimento da barragem da Vale. De acordo com o porta-voz, o objetivo é garantir a continuidade do acompanhamento dessas famílias. O sistema eletrônico para a coleta dos dados da população atingida em Brumadinho está sendo desenvolvido e, até a semana que vem, será disponibilizado. Equipes do Ministério da Cidadania farão apoio técnico ao município para atendimento às famílias e para o preenchimento do formulário. Com as informações obtidas, o Poder Público terá condições de verificar como era a situação das famílias antes do desastre, como está agora e como pode ficar no futuro, o que permitirá dar continuidade ao processo de acompanhamento dessas vítimas. E as buscas pelos corpos lá em Brumadinho continuam. O relatório de hoje confirma a morte de 157 pessoas e 165 continuam desaparecidas. Um incêndio na sede do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, deixou 10 mortos e 3 feridos estão internados. A ministra dos Direitos Humanos e o ministro da Cidadania já estão no Rio de Janeiro para acompanhar o atendimento às vítimas e aos familiares. Os adolescentes das categorias de base do clube tinham de 14 a 17 anos. Logo no início da manhã, a Presidência da República divulgou uma nota sobre o incêndio no Ninho do Urubu. O presidente Jair Bolsonaro, que continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, replicou o texto nas redes sociais, que diz Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto. O vice-presidente Hamilton Mourão, que cumpre a agenda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, acompanha os desdobramentos do incêndio. Pelas redes sociais, afirmou que, como torcedor e esportista, solidariza-se com as famílias das vítimas, com o clube e com a nação rubro-negra. Extremamente triste com isso, não só como torcedor do Flamengo, mas principalmente como brasileiro, como cidadão, porque são vidas jovens que foram perdidas, são aquelas fatalidades que infelizmente acontecem, e agora é a hora de dar o suporte psicológico às famílias que perderam seus entes queridos. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania divulgou uma nota de pesar, assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o secretário especial do esporte, Marco Aurélio Vieira. A pasta se colocou à disposição do clube e das autoridades do Rio de Janeiro. Já o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de declarar solidariedade e apoio às investigações e medidas de reparação, disponibilizou imediatamente um canal específico no Disque 100 para denúncias referentes a alojamentos e centros de treinamento. O Disque 100 é o telefone direto dos direitos humanos. O telefone funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil e o serviço é de graça. A Força Nacional de Segurança Pública ficará no estado do Ceará por mais 30 dias. A pedido do governador do estado, a prorrogação do tempo de permanência foi autorizada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. Desde o início de janeiro, mais de 400 integrantes da Força ajudam no patrulhamento de ruas, terminais de ônibus e ações de inteligência e integração com as polícias locais. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpriu a agenda hoje no Rio de Janeiro. Ele participou de encontro com empresários chineses. A reunião do Conselho Empresarial Brasil-China é para incrementar as relações entre empresas brasileiras e chinesas. Hamilton Mourão preside a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. A China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e o nosso principal investidor estrangeiro. O país é considerado estratégico para a retomada do crescimento da economia brasileira. Vim aqui ouvir a palavra do empresariado, que são aqueles que realmente fazem a nossa ligação efetiva com a China. E nessa troca de ideias eu tive várias opiniões para o trabalho que nós vamos realizar a partir de agora. Nós estamos planejando ainda submeter ao presidente, que ainda no primeiro semestre nós reativemos a reunião da Comissão de Alto Nível, que esse ano está previsto para ser lá na China. E óbvio que nós queremos limitar o número de metas a serem atingidas, de modo que nós sejamos o mais objetivo possível e que tenhamos medidas práticas como resultado final. Também no Rio de Janeiro, o vice-presidente falou sobre as fortes chuvas que atingiram a região nesta semana. O Rio de Janeiro tem uma topografia muito peculiar, uma cidade incrustada entre o mar e a montanha. E com a ocupação tanto quanto desordenada do terreno. E quando ocorrem essas catástrofes naturais, como chuvas grandes, seguidas com ventania, normalmente a gente tem esses tristes incidentes. Eu acho que temos que melhorar e melhorar muito. Eu acredito que o novo governador, o Witzel, ele vai dar passos gigantescos para a gente contornar esses problemas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Rio de Janeiro para participar de um debate sobre o setor elétrico e futuras privatizações. O evento foi organizado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma avaliação da economia no país nas últimas quatro décadas. Durante o evento sobre desestatização do setor elétrico aqui no BNDES, Guedes afirmou que no Brasil se gastou muito e mal. Está gastando muito com o sistema previdenciário que vai quebrar e é uma fábrica de desigualdades, promove privilégios, transfere renda de pobre para quem tem mais recursos. A segunda grande despesa são juros da dívida. É preciso diminuir o tamanho do Estado em setores onde a iniciativa privada já atua bem, como o setor energético. O papel transformador do BNDES está em várias dimensões, várias dimensões. E aí é o lado positivo dessas estatais federalizadas, essas distribuidoras de eletricidade federalizadas. É um caso excelente e que devia ser referência para os próximos programas. Vamos buscar, sim, um diálogo, como o ministro tem dito e repetido, permanente com os agentes setoriais, com a sociedade, para buscar, sim, colocar o setor elétrico de novo numa rota que ele possa continuar atraindo investimentos, que é um setor que atrai muito investimento. Além de Paulo Guedes, também participaram desse encontro o presidente do BNDES, Joaquim Levy, os ministros da Secretaria de Governo, Santos Cruz e José Múcio, do Tribunal de Contas da União. Joaquim Levy disse que o banco está preparado para ajudar a dinamizar a economia. Isso ainda se torna mais importante quando o governo federal opta por reduzir o peso do Estado na economia. E muitos governos estaduais entendem que podem ser mais eficientes e dinamizarem as suas economias, ancorando as reformas necessárias na venda de ativos do setor produtivo, especialmente aqueles que proveem serviços como água, luz, transporte e também o próprio transporte de energia, e trazer o setor privado para operar, investir, expandir esses serviços. O ministro da Secretaria de Governo reforçou a importância de se ter transparência nos contratos. A sociedade tem que saber todos os valores de qualquer tipo de contrato. A imprensa tem que divulgar isso. A imprensa tem que ser investigativa e inquirir, perguntar, e nós temos a obrigação de responder, de informar. Para o ministro do TCU, o envolvimento de técnicos do tribunal nas desestatizações facilita o trabalho de controle. Essas privatizações que aconteceram, os senhores que estão aqui, só aconteceu porque houve um absoluto trabalho conjunto. O TCU, em vez de esperar que fosse feito errado, detectar o erro e quem errou, nós fomos auxiliares de quem não queria errar. A produção industrial fechou o ano com crescimento em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. A pesquisa industrial regional, divulgada hoje, mostra que esse foi o segundo melhor desempenho dos últimos seis anos. Pará, Rio Grande do Sul e Amazonas apresentaram as maiores altas no ano. Já o estado de São Paulo, que responde por cerca de 34% da produção industrial do país, cresceu 0,8%. Quatro ministérios firmam um acordo para reduzir o número de adolescentes grávidas. Saiba mais na reportagem de Daniele Popov. O acordo propõe formular políticas públicas sobre o tema gravidez na adolescência. Entre as ações, mais medidas educativas e incentivo de pesquisas científicas sobre efeitos da gravidez nesta fase. Muito alegre fico de assinar este documento, que certamente dará espaço para um intercâmbio e um aperfeiçoamento dos nossos dispositivos nas diferentes áreas para melhor atender os nossos adolescentes. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, são grandes os desafios do governo para reduzir os números. A gente tem uns números no Ministério da Saúde que vem observando no seu observatório de saúde alguma tendência de queda na gravidez na adolescência muito tímida, mais concentrada no sul e sudeste. A região norte ainda mantendo níveis muito elevados em relação ao que seria uma média aceitável, muito distante ainda do ideal por uma série de fatores, alguns culturais, outros de percepção daquele caminho que tem feito com que o desafio seja regional, cultural e esses nossos Brasis estão diferentes. A parceria firmada nesta sexta-feira envolve quatro ministérios, saúde, educação, mulher, família e direitos humanos e também o da cidadania. Ações serão estabelecidas em conjunto, tudo o que diz respeito à gravidez na adolescência será feito com os quatro ministérios, com o objetivo de uniformizar as ações, o discurso, a forma como vai ser conduzida, a linguagem, o público-alvo. O acordo entre os ministérios faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Essa semana foi instituída por uma lei, uma das primeiras sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro desde que assumiu o governo. A semana é celebrada anualmente, incluindo o dia 1º de fevereiro e entre as medidas estão ações preventivas e educativas. Quando eu falo que a gravidez na adolescência tem um índice maior de parto prematuro, eu estou falando que eu tenho mais crianças com sequela que poderão sobrecarregar o BPC, a Previdência. Eles terão mais dificuldades de inclusão e terá mais agenda nos direitos humanos. Por isso o tema é tão rico de olhares, merece tantos atores, merece tantas forças convergentes, a ponto da primeira lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi exatamente a sanção em relação à criação da Semana Nacional de Consciência, enfim, a respeito da gravidez na adolescência. A NBR transmite hoje o segundo episódio da série Vinhos do Brasil, que mostra o Vale do São Francisco, reconhecido como grande produtor e exportador de frutas. E a partir da irrigação, usando as águas do Velho Chuico, a produção de uvas de mesa divide espaço com a crescente produção de uvas finas usadas para a elaboração dos vinhos. Vamos acompanhar um trecho. A gente vê o maior contraste possível da área totalmente seca, a caatinga parecendo que está morta, e a área verde da uva do lado. O Brasil não conhece o Vale do São Francisco. Aqui existe, digamos assim, um oásis em termos de produção agrícola. E que se podem fazer coisas aqui que não se conseguem fazer em outras regiões do Brasil. Todo o desenvolvimento do nosso Vale do São Francisco se deve, em grande parte, ao desenvolvimento da vitivinicultura tropical. Os vinhos da nossa região têm sido premiados. Nós queremos ter um produto que seja respeitado e reconhecido, que qualidade, sem dúvida, nós temos. Se em 15 anos a gente atingiu esse patamar que temos hoje, eu gostava de imaginar como é que a gente está daqui a 100 anos. A exibição completa NBR transmite hoje às 10 da noite. E se você perdeu o primeiro episódio da série, que mostra a Serra Gaúcha, pode acompanhar a reprise no próximo domingo, a partir das 10 e meia da noite. E em seguida a gente reprisa também o episódio do Vale do São Francisco. Acompanhe. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 998-67-87-87. Acompanhe agora o vídeo sobre o acordo assinado por quatro ministérios para reduzir o índice de gravidez na adolescência. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.